Onde está a ferro para o meu risco? Onde está a ferro para o meu risco? Baianinho de Mauá versus Betão de Rondônia Show de matarias aqui do Baianinho de Mauá hein galera Lembrando aí galera que é a melhor de três Quem faz duas Deixando o like no vídeo galera Se inscreve no canal Nossa senhora Vomitou ali a caçapa Linda bola ali do Betão hein Baianinho de Mauá versus Betão de Rondônia Valendo aí a classificação do torneio Do bicudo de Sete Lagoas Vem jogada ali do Baianinho de Mauá Fodeu aí aí fodeu Olha lá Baianinho de Mauá Jogada do Baianinho Tentou colocar a doze na boca Acabou complicando ali Colando ali as duas bolas Na Betão de Rondônia Linda bola ali do Betão hein A intenção foi boa Acabou se complicando ali um pouco na tacada Nossa senhora Passou a bola ali o Baianinho de Mauá Passa aí galera Se inscreve no canal que ainda não é inscrito Deixa aquele like Lembrando aí galera De sempre ativar as notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Beleza? Não Baianinho Ainda a bola ali do Baianinho hein Passou a bola Passou a bola novamente o Baianinho Jogada agora do Betão de Rondônia A mesa descai muito galera Nossa senhora Vomitou a bola ali de novo Linda a bola do Betão Colocou muito bem Não saiu muito bem nessa jogada não galera Vamos ver o que o Baianinho Vai aprontar agora Acabou se complicando ali também O Baianinho de Mauá Colou ali mais uma bola o Betão Nossa linda bola aí do Baianinho hein Que linda colocação também Jogo de estratégia Duas feras aqui da Sinuca Nossa novamente aquela caçapa Tá voltando muita bola Coisa impressionante hein Segunda vez ali do Baianinho Na mesma caçapa Bola muito bem matada ali do Betão Bola muito bem matada ali do Betão hein A Bola muito bem Melhor de três aí galera Quem faz duas leva A classificação no grande torneio Do Bicuro em Sete Lagos Jogada inteligente ali do Betão Nossa, passou a bola ali O Betão de Rondônia Deixando grande chance ali Para o Baianinha de Mauá Pode muito bem Nossa, que linda descolada Nossa, deu azar ali atrás do 13 Se complicou bastante ali agora O Baianinha de Mauá Tentou lhe dar uma sinuca também É, fiz uma bela colocação ali na bola do Betão de Rondônia É, tentou dar uma sinuca ali Atrás do 6 do Baianinha Deu uma sinuca ali complicando um pouco o Betão Jogada inteligentíssima ali do Betão de Rondônia O Baianinho vai tentar um fino aqui É isso mesmo galera Nossa Chegou de bola ali O Baianinho de Mauá A bola ainda cai O Baianinho de Mauá O Baianinho de Mauá O Baianinho de Mauá O Baianinho de Mauá Tem diferença e o senhor touchdown É fio Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, não matou, mas colocou bem ali a bola pra ele, complicando um pouco ali a vida do Betão, hein. É que o Betão, mais um erro aí, o Betão, hein. Ah, Betão. Ah, Betão. Nossa senhora, que bico bem dado o Baianinho, ó. Aplicou no Betão. Não saiu. Nossa, linda a bola ali. Do Baianinho de Mauá, preparou ele muito bem também. E aí, o Betão. 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 Nossa Linda a bola do Baianinho, galera Que bola é essa Baianinho de Mauá Fenômeno da sinuquinha, galera Número 1 aí, considerado Nossa, que bola que ele tira da boca Deixando ali o Betão com 7 bolas na mesa Jogou muito bem deixando o bolão lá embaixo Nossa, bicou ali a bola Mas deixou a bola na esquerda ali Que complica um pouco o Baianinho Jogou muito bem ali o Baianinho de Mauá Essa é a nega, galera Classificação 1x1 Melhor de 3 do jogo Nossa, que linda a bola do Baianinho Tentou dar mais uma ali, galera Mais uma cenuca É, galera O jogo tá tenso Grande confronto Já deixa o seu like E se inscreve aí no canal, hein, galera Olha, galera Essa aquela bola não passou ali Complicou bem ali o Baianinho Tirando ali Os empecilhos da frente Nossa, jogou muito forte ali o Betão Acabou se atrapalhando um pouco ali na hora de jogar, hein Deu um totózinho ali na bola É, passou a bola Passando ali com um corte O Baianinho pode finalizar essa série aí, hein, galera Linda bola do Baianinho de Mauá Muito bem aí Classificado aí O Baianinho de Mauá Tchau, tchau.